Então na ultima live a gente quase destruiu o Império né, faltou só o Forte Burg Bress Que era o que faz o famoso de só pilhar pra mim ao invés de ocupar ou devastar né E declarou o Guerrinha ainda pra ajudar ainda mais, porque era só eu pegar aqui agora e acabava por eles Mas pelo menos ali no Forte eles não ganham renda nenhuma, então não vai me encapar em nada Aqui tinha uns boi que tava por aqui né Que inclusive eu esqueci onde eles estão, como falaram na live passada A pessoa que vai vir no outro dia eu vou esquecer onde eles estão, e realmente eu vou esquecer nada Tava por aqui velho, em algum lugar Mas achar uma esfera é maluco Tem carniçal da Crypt aqui hein, tira um desse daqui Pegar mais uns carniçais da Crypt aqui porque eu buco muito eles Pode vir até a bordinha de Urt Bad aqui Pode vir até a bordinha de Urt Bad aqui Mas os povos maiores estão com ornição, o problema é que eu não consegui isso aqui Acho que foi sem querer E Arthur, boa noite, tudo bem? Ali em cima vai ser meio complicado também Vou melhorar ali, mas eu acho que as esferas vão pegar ali em cima Ainda mais Mordheim que eles estão do lado ali Melhor o Muti então no lugar E Flensburgo Você estava trazendo para o exército aqui do Zen Consono para ajudar lá né É o plano Arthur Você desonou-me Vou fazer uma emboscada para chamar a atenção do... de Artois 75% de emboscada aqui ó Na cara do Gol Sim Maremburgo quer ser minha amiga? O Maremburgo Assim Falei né, o Vlad ele é o melhor congeletor do Império Então qualquer aliado aqui que a gente consegue arranjar Sim O Urora está ótimo Ainda mais que você está em guerra com o Império também E provavelmente você nem vai sobreviver É noite A legião da copa finalmente recobrou os sentidos E está aqui com mais amizade né Celestial Vigil, venha Vigil, venha Sigma Vigil Ok Ok Eu estou força 1 Caraca, estamos muito brabos Agora Ubersrike Não vai dar para colocar isso aqui Isso aqui pode tirar E... passa Por favor, caia na baita Porque está acelerado aqui O que queres? Dwarf Declarar guerra Thorgrim rancoroso Por favor, torgrim rancoroso Pô, Thorgrim não faz comigo não Pouca guerra na minha vida aqui Pouca guerra na minha vida aqui Pouca guerra na minha vida aqui Courtesia é um signo claro de boa breeding Bem-vindo Mais uma guerra, vambora Mais uma guerra, vambora Mais um que está com a Forja do Império Pô, distúrgui o Império Muito bom Tinha 275 como um dos proteger Segui declarar guerra também Mas não sei quem é Afinal sou o novo Império Morlana Gaston ta sofrendo ali com os Elvas da Floresta O Baston ta sofrendo ali com os Elvas da Floresta Mais uma Foram 4 guerras só nesse turno Mais alguém? Quase que eu acertei onde ele tava Ele não pegou emboscada, ninguém vai morrer Então adeus, homens boi Embora eu poderia lutar com vocês Mas aí vai fugir alguns com certeza Eu não quero que vocês fujam Pega a reposição aí Opa Esse aqui já era E minha bait não funcionou Triste Ei Rafa, boa noite, tudo bem? Ei Otaku, boa noite, tudo bem? Reikland finalmente destruído Tribula dos Machados destruído Magnetita de Obsidiana Magnetita de Obsidiana Pura, contém muitos gêneros sombrios Apresionados por um sultão feiticeiro Que o nome se perdeu no tempo É um poderoso artefato de anti-magia Recença a feitiços mais 20% Esse aqui eu já li Os mais adolescentes, tem certeza Etiqueta letal Um novo método de treinamento Ensina seus heróis a esconder as intenções deles Por causa de uma máscara da descibilidade Afinal, assassinos que se comportam com cordeiros São os mais perigosos As chances de sucesso das ações de herói aumentaram Que pena pra você, amigo Que eu alcanço onde você está Vitória incontestável Vocês devem estar lá ganhando essas coisas Um monte de trabuco só Então só atropela aí Outra mulher de obsidiana Tá fazendo e atacado isso aqui Por uma razão inimaginável O Matheus tá fazendo live Por isso que era impossível Ele falou que ia começar Tô de boa, mano Curtindo o meu momento de Liberdade de serviço É... Vamos colocar aqui agora Defesa corpo a corpo Porque esse é um senhor mais porradeiro, né E já que aqui deu bom, né Vamos trazer agora vocês Um pra cá Outro pra cá Porque os anões vão vir tarados aqui Aí eu vou recrutar aqui Um dos senhores de linhagem que eu peguei No caso aqui pode ser o... Michel Temer, né Que já tava aqui a tempo Pra colonizar esse 10ºC que eu perdi Pro ganhar ele não precisa, mas Outro ali precisa E o Hard Coloca o Guarnição O Burstrike aqui também Outdoor vai pro level 3 Mas se vocês vão brigar com anões Vocês vão precisar de dano perfurante ou mágico Mas como essa carruagem não tá... Confiante na tarefa dela Fica meio complicado Talvez eu tenha que pegar uns espectros tomulares Ou eu esteja um evento nomado aqui do... Espectros malditos Silvânia Eu preciso de uma grana aqui Liberar o mecanismo morto Precisa a noite também Vou declarar a guerra em mim já já Ok, passa o turno aí Onde vejo a história completa dos personagens Onde vejo a história completa dos personagens Pronto, respondido Com a TT pro IE teve alguma melhora nas performances, mas ainda continua meio pesado, tá bem mais leve que o outro mapa Falo isso com tranquilidade A única coisa que não tá leve é esse peso da máquina cair em cima de mim, né velho, porque tá todo mundo me atacando Que merda, viu Kasrak Eu deveria destruir você, mas Você pode ser uma coisa bem útil pra atacar milho, né, tipo, pra mim Artoa, quer paz? Sabia que depois com a Zaga e declarar esse game, ia vir algum orca no momento E aí, Matheus, olha pela rede, velho Vamos colocar aqui Aliança da Desmorte Muito bom esse aqui, né Pior que eu coloquei uns mods aqui pra ver se funcionava e nem funcionou, chegou a crachar o jogo Que era pra colocar uma Hedga esqueleto, uma Grande Haga esqueleto, um Gagão esqueleto E uns Horrores esqueletos Mas, infelizmente, crachou, vai, então foda-se Olha, Durth, eu espero que você ataque a Bretonha inteira aí, porque eu tô cansado dele já, velho Vou até melhorar esse Forte aqui Vou botar level 2 ainda Só pra me ajudar, qualquer coisa O importante é começar, Matheus A duração da live A duração da live Varia de acordo com a disponibilidade do dia Pronto, a provência é garantida Zangue com sono Tem bastante anãozinho aqui, né Matheus Não, eu não vou megarar meu clã Infelizmente a máquina não sabe substituir a solidariedade dos exércitos dela Então como não brigou até agora, está na mesma ainda E esse exército aqui deu um pau no full stack de anões tranquilamente, então eu não estou nem preocupado Destrua eles Próximo turnê eu já ataco duas cidades deles aí Eles vão servir Eles vão servir Enfim Senhor os dissidentes de Gyssen Vamos lá Fazer visões com os rebeldes de Katai até eles se erguem Sim Sim A escuridão Eu tenho os comércios mais aleatórios do mundo Úgur, Katai, Império É uma doideira Guerra então não se fala Tem como você pretende matar o Hungrim e conquistar a Karakkadem Simples, atacando o Karakkadem e matando o Hungrim Mas o que que mandaram aqui agora? Ou eu estou cego, mas não vejo os elfos da floresta Hã? Mas os elfos da floresta aparecem no vídeo Ué? Cada um que aparece viu Tchau 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 Dois Esse exército está roubadíssimo, só preciso tirar essas catapultas de jogo Ok, vocês aqui Beleza Beleza, desligue Grupo 3 Grupo 4 Vocês estão entrando na carruagem agora né bichinho Então Vamos lá, pode ser que eu tenho que sair correndo para pegar uma encomenda aqui em alguns minutos Eu achei que você estava na carreta, filho Por uma vez Engenho Mortis, agora Eu me movo swiftly Muito bem Sim, avaia Minions Sim, avaia Minions Sim, avaia Minions Oxi, oxi, oxi A gente estava vindo da floresta ali a parada Eita pomba Sai, 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 sai Espera só esse chemicalismo morto chegar ai Pra você ver Que forças da superfície Oh 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 Que forças da superfície Que forças da superfície É que temos um probleminha Esse pessoalzinho aqui da bagunça As mecanismos mortis podem cair livre e leve solto Quero ver se eu consegui tirar isso daqui daqui Minha medo Seu mestre chamou Tudo antes de nós terminará De uma vez Por favor, larga da vida Mestre necromancer Eu me movo, Swift Que coisa boa Tem que sair daí, meu filho, se você conseguir Corpo, cat Muito bem Aqui é a Z2, estou preso Deixa eu passar, desgraça Eu queria colocar você aqui nesse main Mecanismos mortis O que é isso? Olha é isso, mano Todos os arqueios estão virados no bicho ali O que é isso? Eu queria muito que eles arrumassem isso É chato Parece que você está jogando multiplayer Você não pode botar um monstro na batalha Com o fogo do Kinkum Eu sou o mestre Eu posso tirar o necromancer, pelo menos Eu me movo, Swift Levá-los Agora com você aqui vai ficar mais Mais dano por segundos, cara Mórticos vão morrer Vamos lá Vamos lá Achei dá para dar um zoom aqui Só para aproveitar um pouquinho Achei dá para dar um zoom aqui Não tem erros, os homens precisam de você! Então você volta aqui Você volta aqui também, vão se curar um pouco aí A gente pode ficar aqui parado agora pra dar a cura lá pro... Não posso estar lutando É, tá curando O zumbi morreu e a gente ergue um... O zumbi morreu e a gente ergue um... Vou pegar as vieras não aqui Mortis, engine! Agora! Um novo ordem vem! Mortis, quale! Eu não sei! 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 Eu estou querendo ir, mano? Não é só eles não! Olha essa peregrinação quelands está rolando A questão é, o mecanismo morto vai deixar? Eu acho que não. Eu tô louco, eu sou louco! Os zumbis não conseguem dar dano em nada isso ai. Só segue catapulta e infeliz. Agora eu tô matando quantos? 138, 64, 71, 78. 121 e 168. Essa é a ideia que ele já fugiu, já vendo? Todo mundo está morto! Nosso tempo é agora! Eu vou fugir! É, infelizmente as unidades de perseguição foram dessas para melhor, né? Mas tem chance delas voltar, né? Não sabe como é que é os vampiros. É aquela famosa frase do... Dos Greyjoys do Game of Thrones, né? Que você está morto não pode morrer. Então, se morre na batalha pode voltar depois. Trinta e sete mil de dano causado, velho. É muita coisa, velho. Tá bem! Também nunca tiver que coronavirus. Muito bom! É forte! É passo nessa uma boa haja! É baiva. É boa ou nem preferência! É empolgue! Em regulação montação! Espação. É maravilhoso! É notable bastante boa! É bem! Entralho da Rate Esper flesh. falou sobre a proiblição dur nerda. Queühl que euDesist. mas depois eu trouximento a chance que dar da academia por uma expandدった J2! Perseguem a unidade com pouca vida Só a aura dela já mata todo mundo Que ela tá perseguindo Maravilhoso Acho que ele voltou, hein Voltou Voltou ele e a carruagem Lide com isso Anões apenas lide com isso Agora sim, aí sim Bem-vindo Sit na minha mão Eu não posso discutir Muitos materiais mutuais Oxland destruída Velha Vem, criança, vem visitar meu humilde barraco Fica logo ali na esquina E já tem o bolo no forno Subiu de nível em uma região onde uma Banshee pode ser recrutada Meu Deus, a velha é uma Banshee, socorro Cujo equipamento de dois heróis é menos 12% para Banshee Para ver esse local Agora eu tô na carruagem Eles vão servir Eles vão servir Onde que eu buffo a carruagem Aqui ó Vampiros são requintados por natureza e costumam evitar desconfortos ao viajar Pior que é, todo universo que tem vampiro tem os caras na carruagem Os caras é uma fresca Próximo eu vou ser todo poderoso Bom, então naturalmente eu vou pegar mais uma carruagem negra Já que eu perdi a minha né E... Eu acho A magneta maldita não A magneta maldita não é tão boa Dá pra gente pegar... Pega um zumbi que você perdeu vai Eu poderia ir pra Zufkor direto O fato de apalhar a vida deles Aqui é lá que eles estão recrutando unidade né Aqui eles recrutam no máximo lança-sets e lança-rancores Aqui tá vindo barba longa Então acho que seria justo ir pra Zufkor primeiro Esse rapazinho tá muito machucado pra fazer alguma coisa aqui Vitória pica não né, eu vou multar porque senão a gente vai perder o exército inteiro Onde que eu posso tacar? Tô no murado né Onde é o ponto mais vulnerável Normalmente esse ponto tem esses mais alto que eles não conseguem ocupar Não pode ser daqui mesmo O ponte das carruagem agora tá pesado velho Onde é o muro? Onde é o muro? Onde é o muro? Onde é o muro? Sim A partir da parte que eles estão deslizando Onde é o muro? Onde é o muro? Onde é o muro? Vale o muro? Onde é o muro? Onde é o muro? Onde é o muro? Onde é o muro? da horda sem controle que se mexe loucamente, tá ligado? Essa é a grudge! Essa tumba aqui? Eu vou arriscar, vai jogar aqui nesse besteira, tá quase abrindo o portão já. Os vampiros eles controlam os mortos deles, os reis da tumba não é engraçado. É que os reis da tumba não são mortos vivos comandados como necromancer. Eles foram reanimados, mas eles continuam sendo a mesma coisa que eles fizeram em vida basicamente. Só que agora eles são mortos, né? Na questão de controle eles tem mais um livre arbítrio ali comparado com os... Os vampiros do... Os vampiros do... Caralho! Os mortos e os dos vampiros. Pronto, consegui. O cachorro que ela atira de fundo ficou louco aqui, mano. Bom dia das carreitas! O tempo já entrou. Bom dia das carretas. E esse aqui com a montaria do general elas estão ganhando até baixo com fogo, mesmo assim não? Aí é osso, hein? Será que só aplica ataque de fogo em unidade grande? Não, vocês não estariam aplicando na mecanismo morto, é que eu estou vendo agora que tem um desenho aqui do lado de habilidade passiva ali tem um desenho do tamanho e pareceu tamanho grande. Só que não está aplicando fogo nessa galera não. Acabou-se. 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 Se matar anões estão me dando vontade de jogar de anões. Acabou-se. Vamos clicar para atacar eles, socorro. Acabou-se. 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 Muito cheios. Prá-mi o essencial é você não deixar que as invocações morram já se pra mim já torna eles muito mais úteis, esses zumbizinhos que podem ficar evocando. O mod gay pra mim é essencial de usar. Envocando os zumbis sem parar dizendo isso. Marcos, me ligar pelo follow, sejam bem-vindos, desculpa a demora, parece que eu estava escondendo o jogo Seja bem-vindo ao Immortal Empires Estamos esmagando a noite, o momento que você pode ver Sai da frente! Você não tem que apelar ali? Sai da frente, satanás! Eu gosto muito dessa carruagem E um detalhe muito legal que eu gosto dessa carruagem negra Não é além do que eu já falei ontem Do espectro do tumular ficar que nem louco ali mantendo papel de cocheiro É que na parte de trás tem um caixão aqui E ele fica pulando que nem um louco Durante a batalha, é muito legal Não tem nada aqui dentro, pelo que você olha É um detalhe legal, levemente sinistro Eu poderia apelhar aqui pra ganhar esse dinheirinho Mas eu vou explorar a cuba pra pegar a metade dele Seja bem-vindo Ao gosto dos anões, volta com a vitória para o limite dos rancores Os anões aprenderam a respeitar e temer esse indivíduo Conquistou a vitória sobre os anões várias vezes Seja bem-vindo Bem-vindo ao meu local Vamos atacar aqui Cara aqui de Golmar Aqui... Vou só ocupar Não tá dando todo o dinheiro assim E agora eu tenho visão das montanhas aqui, ó O Zeg está aqui, meu vizinho E pronto, vou declarar em mim já já também Se deixar Isabela Von Karstein Para onde você vai, Isabela? Ainda tem um problema de Zorel Você acha que evadir mais é impressionante? Por a senhora, eu vou enviar você para ele mesmo Envia... Envia... Envia Loei pra ele Envia Loei é foda, velho Mandou uma mesóclise, cara Envia Loei para ele Eu não quero entregar na Bretonha Mas se eu entregar ali agora vai... Pior ainda pra mim Vou ter que brigar com todas as facções da Bretonha Eu não quero fazer isso agora Poderia Hum... Inclusive, você não declarou guerra em mim ainda, né? Só que o Festus declarou Inclusive, essas da Gitala Bihai aqui Meio que tá sem... Sem dono, né? Então, só pra ela não falar que eu abandonei essa província aqui E o Harsha tá terminando de construir a guarnição Eu vou puxar aqui o rapaz aqui Que... Na lista de nomes, quem que era? Mandei, Megan, mandei antes de começar Boa noite, inclusive Deixa eu ver quem que é a próxima da lista Que eu lembro que era um Von Karstein Hum... Von Kar... Von Kar primogênito Tá aqui especificado Senhor de Armadora Negra Que eu acho que é esse aqui Von Kar... Nossa, o que eu escrevi? Von Kar... O... Primogênito Vai caber o primogênito aqui Primo... Vai caber aqui também Vai ter que ser assim O... Primo... G... Nito... Ah, eu não queria apagar o Von Karstein Vou colocar só o primogênito então Pronto... Von Kar primogênito e Von Karstein Pra não apagar o nome da família do cara Já tá vindo comédia aqui ó Pra não apagar o nome da família do cara Já tá vindo comédia aqui ó O... 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 José... Tudo morre Eu já tenho zonas com sono, ficaria repetindo as etiquetas aqui Ah, é, então esse herói não tem nome não, só tem nome pra senhor de exército Saudades ter renda, né? Ter tesouro na verdade, renda eu tenho Mas são muitas emoções Opa Isso aqui é a seguinte região, pra ganhar 1600 Puta, mas eu vou perder isso aqui no próximo turno O bônus Mas tudo bem Próximo eu vou ser todo poderoso Próximo eu vou ter que brigar com a Artollar O Festus não vai vir pra cá agora Eu acho Você tem entrado a minha cirurgia Agora prepare para me ajudar Aqui Aqui Seja Aqui A Ciccara Aqui Tá Na E aí Fodeu Muitos ataques simultâneos tá foda, velho Boa, matou o Khazorak, velho Nunca duvidei Eu tô num ponto nessa campanha que eu tô torcendo pro Durk Pra vocês verem o nível que tá Ih, rapaz O cara já chegou como? Vixi Primeiramente, boa noite Boa noite, caminão Muito obrigado pelos beats, velho Muito obrigado pelo apoio Esse mês foi o mês que mais deram beats no canal, velho Muito obrigado, gente Ah, juntador de cata Como assim, velho Quer dizer, juntador de cabeça Aí já tá um amiguinho aqui, cara Voltando, meu Deus, velho Voltou Confederação anões de Zulfbar Legado é Strigoi O livro implanta memórias raciais de Borkain, Ushura e Kadon Para assombrar os sonhos vívidos das criaturas Velocidade mais 5% para as unidades de Carnissais da Cripta e Horrores da Cripta Força da arma mais 10% para Carnissais da Cripta e Horrores da Cripta O que é que eu posso fazer aqui, velho Eu acho que a emergência maior aqui é os anões neste momento, velho Tá vindo muito anão aqui, velho Michel Tamer pode ajudar a combatê-los Você não acha que isso? Os Espíritos concordam Os Espíritos concordam Para cá eu teria que pegar um mecanismo mortis, pelo menos, velho É, espere aí que eu já vejo o que eu faço da sua vida aí, velho Isabela Esse aqui não vão querer fazer paz comigo, velho Eles estão mega fracos, mas não querem fazer paz E eu também não estou nem um pouco afim de entrar na Bretonha para pedir essa paz Então acho que eu vou vir aqui para expulsar esses caras do caos mesmo Será assim que Isabela vai ser corrompida pelo Pornargo? Enfrentando Festus? Vamos atacar esse rapaz aqui Vitória incontestável Não vai morrer ninguém, então tchau Partiu o sorteio de PS5 no final do mês, sou louco Calma lá também, né Não é assim Espada investida, acho que eu já peguei Magneta maldita Por um Teca não alcança aqui a parada, velho Brincadeira Ele podia montar no mecanismo mortis Esse necromanche aí, ia ser foda Mas, né Vamos botar esse aqui, ó Aumentar o limite de cura e batalha para o exército E reduzir a manutenção de algumas galeras Aí já aumenta a minha renda bastante, hein Você, amiguinho Vem até a bordinha aqui Deixa eu ver aqui os equipamentos Porque com certeza tem coisa para você equipar aqui, velho Só tem que fundir umas galeras aqui Você pode ficar com um dos talismãs da preservação aqui Que dá 16% de resistência global Essa espada grandeza pode fundir com a espada investida Peguei outro Emo da Discordia, maravilha Que mais? Esse que dá ataques de 40% Pô, mais 40% de ataque corpo a corpo é muito bom, velho Fundir esses outros dois aqui Reserva de poder e ventos de magia mais 25% que eu não estou aumentando Né, me dá um item roxo Ou não, né, talismã negro Reserva de poder mais 240% Esse aqui é muito bom, velho O cara que você tem aqui Arma não tem nenhuma para equipar Auxiliar Auxiliar Chance de contra-gainter mágico seria bom Servo, alcança o movimento de campanha Ok Custo para reanimar mortos reduzido E é isso Você tem algum buff específico aqui? Lobos Vanspíritos E os besteiros Uh, eu posso pegar cavaleiro negro aqui? Fechou E puxa para mim mais Um zumbi Por hora Vou puxar 6 Eu ia pegar pequena, mas não tem Hum, aqui Poderia aumentar o negócio de espalhar corrupção Embora a história de corrupção sendo espalhada aqui Nas palestras adjacentes, como eu gostaria Melhor é ser Schwarzhafen Para liberar a guarda da tumba Ou melhor, cancela essa parada aqui Vamos gastar nesse exército aqui Porque eu precisava brigar com os anões, né Ataques de todos os lados, ataques White King White King White King Eu achei esse canal no YouTube Eu pensei mais um YouTube que vai jogar Total War com o Age of Empires Me desculpe, você é um ótimo criador de conteúdo Não faz isso comigo, eu sou emotivo, mano. Ah, mano, tá uma de boa aqui, por que você faz isso comigo? Muito obrigado. Fica bem-vindo aí, velho. Aqueles bônus de despertar as linhais mudaram os Von Karsten ou ainda são aquelas bolsas de unidades? Também tem as unidades, mas eu acho que tem coisa nova. Agora eu fiquei curioso, o que é jogar Total War como Age of Empires? Fiquei na dúvida agora. Ah, não. Lá vem ele, velho. Pô, achei que você estava lá na esquerda, velho. Fodeu. Começou a brotar no Ergo aqui, velho. Eu vou aceitar essa paz aqui, velho, porque eu não vou atrás de você, não. Acho que o Império nunca esteve tão perigoso, velho. Pra quem não é dele, no caso, né? Porque você já tem que brigar pro Império inteiro. Agora, então... Com o Chaos em volta aí, junto. Aquele de Waldenhoff. Eu só gostava do estilo de RTS porque ele também tinha guerrinha, né? Só que o nível de guerra na escala de unidades comparado com Warhammer ou Total War no geral não tem como, né? Com muito mais aqui. Por isso que é mais legal. Esse exército não vai conseguir brigar com aquela galera ali, velho. Enquanto ele também vai conseguir brigar com aquela galera, não, eles vão servir. Você vai amar. Mas você vai amar. Vai lá. Lá eu vou ser arrefeito. A escuridão vem. Bem-vindo ao meu lado. Eu vou subir aqui pra ajudar com o Caracadrim, embora quem está melhor pra lutar com o Caracadrim é esse exército aqui. Eu acho que você deveria continuar subindo por essa montanha. Bates e ruas, se juntem. Traga-me a fleschinha para cair. Fiquei na dúvida, de 23 são os campeões junto com o Ye, ou o Ye vem depois? Sai junto. Fiquei na dúvida, de 23 são os campeões junto com o Ye, ou o Ye vem depois? Sai junto. Fala aí filhão, são os computadores. Meu pai nunca falou isso pra mim. Isso na tela é real mesmo ou é fake news? É gravação, pô. Ataque mágico? Minha bloodline chama. Acho que se eu pegar esse aqui vai custar 1000. Agora vou pegar mais um piqueiro. Eu não sei se esse cara aqui consegue bater aqui, mas vamos ver. Só porque a Artoata me enchia do saco. Ah, só tem camponês. Vamos embora. Mas eu só comprei ele para colocar Warhammer, o sistema é no HD normal. Nem parece que do outro lado do mundo deve estar tendo um NPC que seja maior ou do mesmo tamanho que você. Eu não duvido não. Agora vou avançar com toda essa galera por aqui. Com você dando apoio aí. Os besteiros da Silvana ganharam um visual novo, tá na mesma. Tá na mesma, nada de novo. Vou deixar minha cavalaria escondida aqui no mato, que tá aqui ó. Essa vai ser a minha maior vigarice. Filha da puta bloqueou o caminho. Vem aqui vocês. Vem aqui vocês. Vem aqui vocês. notificado lol Os 5 maus! Aumenta a reserva o dinheiro do poder. Sem trabalhar! Sem trabalhar! Bancário? Pô, é o banco que pagou bem, pô. Ah, você ganha por comissão, então. É, tipo, três arqueios Bretonians me arregaçando aqui, velho. Sim, senhor! É, vem todo mundo pro mesmo lado aqui porque eu quero pegar os arqueios que estão tirando na gente. Já correu já, meu besteiro. Fora que você não pode nem curar essa... Esses besteiros da Silvana também, isso que é a pior parte. Só avançando com a zumbisada, vambora. Vambora! É a única forma! Vou segurar todo mundo aqui, o que é isso? Nunca duvidei dos camponeses. Cavalaria dos vampiros ainda é melhor que eu falaria do jogo? Não sei, era? Aí quem vai saber dizer, galera, é os canais que focar no multiplayer. Compara tudo e todos. É que ele vai dar treva não, velho. É que ele vai dar treva não, velho. Ainda com a resistência física que os zumbis estão aqui, eles não morrem pra campones, não. Sai daí, meu povo! Sai daí! Sai daí! Tãozada! Missile troops! O que? O que vem? Nossos vasos vem nos! Tá, vamos pegar os arqueiros ali, tá tirando a linha de frente agora Aí praticamente acabou a força deles, que a Bretonha é uma das forças maiores dela, desses camponeses e arqueiros Tranquilamente Eu vou até jogar a cora nos cachorros que estão descendo aqui, ó Debuff geral aqui, faz a festa, galera Olá, tudo bem? Sai da frente, satanás! Eu só posso mostrar a DLC de sangue dia 19, forte Junto com os campeões do caos lá da primeira DLC Vem, rapaz! Alguém vem já aí Eu vou brigar pelo sub-forçado, velho pelo apoio Tá um The Walking Dead fudido aqui, amigo Não tem como os caras quebrarem tanto zumbi, velho Com 20% de resistência física ainda Só magia Quem tá com fogo naquela casa ali, não foi eu não, velho? O que é que eu vou brigar tanto zumbi O que é que eu vou brigar tanto zumbi É que eu vou brigar tanto zumbi Porque flanqueia tudo junto Mais um debuff aqui Uma procura pro senhor agora É que só dava pra reanimar um lobo Da onde eu montei eles Eu já ia botar mais Então eu tô botando no Youtube agora as votações fortes Lá tem menos opção O máximo que dá pra colocar é 5 Mas pelo menos atinge mais gente, né? Do que só o pessoal do Discord Começar a montar por lá Tô começando a avisar também Quando a gente fazer live lá também Pra tentar aumentar engajamento Começar com essas práticas novas aí Passa, 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 passa Após ilegas, passarem No The Walking Dead A placeira no The Walking Dead Calma ai, tá vindo o carinha aqui, ó Prepara, prepara Preparar Nem sei o que está acontecendo Porque tem uma cidade presa aqui E agora 3, 2, 1 Leroy Jackens Vestida morra baixa É bom demais Como é que está vindo O general deles aí Eu avisei Antes de começar As campanhas sem publico Vem pra cá agora que agora é a investida máxima Que a gente vai fazer aqui A gente vai pegar toda aquela linha de frente ali Saudades de jogar de mucilão no mod Que ele tinha aquela formação de lance Só perseguir mais esses aqui Porque senão eles vão voltar Estou realmente surpreso que o general deles não quis virar Seguro por exemplo Blood magic Blood magic Blood magic Primeiro pega essa galera que está fugindo aqui Senão Na imbalizade vai ficar travada Zumbisada A senhora também está abençando a morte! E legal que a gente tá combinando o Outfit, né velho? Eles tão usando vermelho, eu tô usando vermelho, tudo nosso, velho. É, apareceu esse fantasma, não vai dar pra ficar aí não, sai fora. Quantos camponeses tem aqui? 2100, tem mais camponeses que zumbis, velho. Pra que ponto chegamos, né velho? Deixa o general dele, parece que tá vindo pra cima agora, não vai pra lá não. Vamos fingir que os zumbis são os camponeses mortos e animais de batalha. É, não, obviamente, eu tava pensando nisso já, velho. Porque quando você imagina a batalha na sua cabeça fica mais legal, ó. É assim que joga Total War, velho. Principalmente Warhammer. Ainda bem que quem tem anti-grande desde o começo é o Paladino, não o Senhor do Deserto da Bretonha. Senão ele ia arrebentar esses meus cavalinhos ali. Quem falou pra vocês pegarem esse ponto de volta, seus desgraçados? Ele ia tomar catapultes aí, velho. Catapultes! Agora se a artilharia tivesse tirando lá dentro do começo, eu teria perdido. Vaza, 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 vaza. Tá, o Trabuco já era. Vamos pegar esse Arqueiro aqui agora. Na minha opinião, cada kill que o zumbi fizesse, ele tinha que curar uma entidade inteira dele, velho. Tipo, transformou um zumbi, tá ligado? Aí, sei lá, tem 99 de 100. Ele matou um, ele volta pra 100. Porque se você fez um zumbi, você matou um. Eu acho que seria válido. Solta a música, DJ! Senhor Deus do StarTip, você tá me ignorando? Isso é uma piada pra ti? Exatamente, velho. Saudade dessa música! Boa demais! Sai da frente, velho. Meu Deus! Tá tão perigoso, vou ter que recuar essa galera aqui, velho. Estão prendendo todo mundo aqui. Polícia do Zap aqui tá demais, velho. Até agora chegou outro senhor também. Recuar, recuar para os zumbis! Esse aqui nem cura mais. Eu invocei a Black Tongue no Nargash Astanis. É, fica a valinha. Voltaram bravamente, amigos. Mataram bastante. Aí vocês vão, infelizmente, morrer derreter aí, velho. O que eu preciso é dos meus zumbis, velho. Por isso que o flagiado no Nargash era foda. Principalmente no livro. Você sentiu o desespero da aliança em ver cada soldado caído, e virar parte do desenho entre o arcos, e começar a te atacar. É, como deveria ser, né? Seria mais uma coisa pra você diferenciar os... os contos vampiros dos reis da tumba. Esse detalhe. 103 zumbis sofrem ameaça intensa para 53 zumbis de armas, tá certo. Death mesmo, ele morreu todos os cavaleiros ali. Death mesmo, ele morreu todos os cavaleiros ali. Tem o pessoalzinho atrás da gente também, agora que eu percebi. Tudo vermelho é foda. 695 camporese ainda. É muita gente. O que... O que... E aí? Vamos! O que? Os homens são capazes! O que porra está perdido? Vá fora! O que porra está perdido? Não! É o único caminho! Vai para o pão? É o que porra! Eu vou depender dele! Vá para o pão! Vá para o pão! Vá para o pão! Só preciso botar fome nesse senhor aqui Pra ficar bom o negócio Colocação fraca de socos, tapas e beijinhos no pescoço Que isso Pra ficar fácil vocês saberem quem tá ganhando Quem tá de vermelho no chão é quem tá perdendo Então vocês podem ter ajudado aí Tipo esse zumbi vermelho, esse caponês vermelho Quem tá vermelho no chão tá perdendo Espero ter ajudado aí Vai dar um overview melhor da batalha pra quem tá perdido igual eu Os meus irmãos da discord Quem ainda confia respira Porque tá foda Não sei se vai dar não Esses dois que eu sei que eu não mato não Mas o exército Talvez vai Tá fechando o sanduíche ali Não sei se vai dar não Não sei se vai dar não É porque eu tô com esse item aqui né, nem por causa da linhagem não É porque eu tô com esse item aqui né, nem por causa da linhagem não Esse item aqui tá matando meu poder pra caramba Os caras aqui não querem correr não Minha gente Mas o que que é isso meu O infantaria tá vacilando, tá nem perdendo a batalha, aí é foda né Mas o infantaria deles também já Só tem essas aqui que tão lutando Se essas três desistirem os senhores vão correr Eu acho que é o Necrarka que faz isso Os Necrarka que são os maiores conjuradores Eu acho né Será que vocês podem sair correndo velho Vermelho tá ganhando, tá na cara velho Você vende amarelo e laranja Uma briga que só tem vermelho que quer ganhar Aí é foda né Mais um Emo da Discord aí Ah se ele tivesse de vermelho ele ganhava né velho Mas aí os cara não vem de vermelho Aí o vermelho ganha Rapaz com muito cadáver velho Rapaz com muito cadáver velho O senhor tá quase Como? Jogou pra caralho Literalmente só joguei zumbi em cima dos caras Como que é se eu jogar pra caralho velho É a tática da Walking Dead Joga até eles cansarem E calma que não acabou ainda Só acaba quando aparece a vitória Não vamos cantar a vitória antes não Acho que o outro general morreu né Não correu Tá um bigode na minha boca velho Desistiu ainda não Tá lutando ainda Mas agora pelo menos eu tenho dois senhor bater em área em volta ali Isso aí é foda Desista meu cara Como é que é o seu nome? Raimundo Raimundo Só tem você amigo Quer dizer tem 86 Mas eu não sei onde tá esse 86 não Ah é esses dois que eu tô ponhando Provavelmente Meus ventos de magia já era Eu gosto pra caralho de jogar de vampiro Não tem como É muito divertido Eita porra Meu general vai morrer Cara ele tava de boaça Só parei pra dar um zoom e o cara morreu Aí eu perdi Aí é osso hein velho Infelizmente o Darzum na batalha É crime na sociedade agora Azedou muito agora velho Aí eu falei não dá pra contar a vitória não velho O Raimundo é sinistro O cara sozinho ali não desiste velho Vou acelerar agora porque eu acho que vai derreter todo mundo aqui Alguém mata esse cara O cara não morre velho Capaz de chegar o outro de novo ainda Não morre não mano Correu pelo menos Vai perseguir no chão do saco dele aí Acho que essa galera não vai conseguir pegar a torre ali pra mim Mas tem que tá lá Acho que tá entrando um pavalo aqui É só o senhor morrer que O geral derrete Desiste, desiste, desiste Pô, vocês tão com pouquíssima unidade Não precisa que vocês não desistirem ainda Falei, ó Voltou o herói aqui deles Por algum motivo também se recusa a morrer 26, eu não sei onde são esses 26 Ah, é a galera aqui que voltou lá atrás E esses dois aqui Acho que um morreu Ainda tá os dois aqui ainda Ah, 300 de vida gente, 300 de vida Vamos lá 200, 150 Caralho, desiste logo Eu vou morrer mano Pelo amor de Deus Vou perder Sai do Alcantinsato aí Foda-se Se derrubar aqueles homens de arma lá no final A gente ganha Só tem que sair da Alcantinsato aí aqui Que ela tá me metralhando Aqui desistiu Falta só vocês, ó Ó Eu vi que piscou aqui, hein Falta só vocês 24 127 contra 24 Vamos lá Pra exterminar o último fantasma que faltava Três unidades de zumbis Contra um homem de armas Quem vencerá este duelo épico Vai ser no detalhe Agora é pra decidir tudo, velho Tá lá Nunca duvidei, velho Só desde o começo, só Nunca duvidei Foi sofrido, velho Tchau